Você vai ver agora como que foi essa madrugada, esse crime bárbaro, o homem que matou a companheira Facadas, ainda golpeou os pais, a mãe acamada e a enteada de 5 anos. Ele conseguiu fugir, veja só. O cara matou lá minha sobrinha Facada, lá de umas 11 e pouca da noite. Ela, acho que tava dormindo, matou, tentou matar meu cunhado, a Facada tá aí no hospital, meu cunhado, o Zé Ricardo, a minha irmã Leda. Tem uma criancinha de 5 anos, também foi faqueada, também tentou matar. Ele tentou matar a família toda. As vítimas que sobreviveram estão internadas aqui no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, na região metropolitana. Segundo as equipes médicas de plantão, é grave o estado de saúde da Emely Vitória Pereira Felício de Souza, de 5 anos. Os avós maternos dela apresentam estado de saúde estável. Os três, e mais a mãe da criança, Ana Caroline Pereira Lopes Felício, de 29 anos, foram brutalmente esfaqueados pelo marido dela no início desta madrugada. O crime aconteceu no bairro de Alaranjau, em São Gonçalo. Segundo testemunhas, depois de uma discussão com a esposa, o marido da Ana Caroline, identificado como Marcos Vinícius, pegou uma faca e desferiu várias facadas, em todos que estavam no imóvel. Ana Caroline não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu e está sendo procurado pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo Itaboraí Maricá. O tio de Ana Caroline esteve na DH e já prestou um primeiro depoimento. Uma tragédia, meu amigo, uma tragédia. Minha sobrinha veio a óbito, com 29 anos. Ele matou ela, assassinou ela, dormindo. Tentou matar meu cunhado e minha irmã dormindo também. Quando ele acordou, os homens me esfaqueou, matou todo mundo lá dentro. Aí eu corri para poder socorrer.